Nesse vídeo eu quero estar trazendo aqui pra vocês uma nova funcionalidade aí do Canva, tá? Então uma nova funcionalidade aí através de inteligência artificial, na qual você consegue fazer uma edição mágica, né? Trocando ali elementos de imagens, tá? Essas imagens você pode estar utilizando aí, por exemplo, ali, né? Pra você estar criando imagens pra blog, pra YouTube, né? Pra você criar vídeos, dá pra você fazer muita coisa aqui utilizando essa nova funcionalidade do Canva, tá? Aí eu vou estar te ensinando. Ó, essa imagem, por exemplo, essa mulher aqui tava segurando um abacaxi e eu transformei aqui com a inteligência artificial em um cachorro, tá? Então você olhando assim nem parece, né, que tinha um abacaxi aqui, né? E a inteligência artificial acabou que modificando o abacaxi para um cachorro, tá? Então é muito top essa funcionalidade. Então você pode estar utilizando ao seu favor, né? Tanto pra você estar criando aí, por exemplo, né? É, imagens ali pra colocar em seus blogs, né? Colocar em YouTube, dá pra você colocar também ali pra fazer imagens ali pra o seu Instagram, tá? Dá pra fazer muita coisa. Deixa eu te mostrar aqui o outro. Aqui é uma pessoa partindo aqui uma espécie de um chocolate, né? E aqui, ó, eu transformei em um peixe, tá? Então dá pra você fazer aí muita coisa utilizando a sua criatividade. Então eu vou te ensinar aqui o passo a passo de como você faz aqui na prática utilizando o Canva, tá? Então vamos aqui pra página inicial do Canva, tá? Isso aqui é uma funcionalidade nova através de inteligência artificial, tá? Então aqui você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em criar um design. Você vai criar aqui o modelo de design. Eu vou pegar aqui um modelo quadrado, né? Que é aí o padrão pra redes sociais, né? 1080 por 1080. Então vamos abrir aqui em branco, né? E vamos aqui fazendo uma alteração em uma imagem. Eu vou aqui em elementos e eu vou procurar uma imagem qualquer aqui pra gente fazer uma alteração. Eu vou aqui em fotos. Vamos procurar aqui uma imagem bem legal aqui pra gente fazer, por exemplo. Então aqui você vai fazer o seguinte. Você vai clicar na imagem, vai vir aqui em editar fotos. E aqui, ó, você vai procurar por esse daqui, ó. Edição mágica, tá? Então essa é uma funcionalidade nova, como eu havia falado, né? Com inteligência artificial e ele ainda tá em beta, tá? Ele ainda tá em teste. Então algumas vezes pode ser que apresente aí, né? Há algum problema, mas nos testes que eu fiz aqui ele funciona muito bem. Então vamos clicar aqui e ele vai trazer pra essa outra tela. E aqui você vai selecionar onde você quer mudar. Por exemplo, eu vou selecionar o bolo. Eu quero trocar esse bolo aqui por alguma outra coisa. Então eu vou selecionar aqui o bolo. Então aqui, ó, você vai clicar aqui em continuar. E aqui, ó, vai aparecer uma opção pra você colocar aqui o que é que você quer transformar. Então vamos transformar esse bolo aqui em um bolo de chocolate. Vamos digitar aqui o nome bolo de chocolate. Bolo de chocolate. E vamos ver se ele vai alterar ali o bolo, tá? Aqui embaixo ele vai te oferecer aqui algumas opções, tá? Aqui algumas variações, né? Pra você ter uma inspiração. Mas você não precisa escolher eles, tá? Você pode simplesmente somente escrever aqui o que você quer. Clica aqui em gerar e aqui ele vai te dar umas opções, tá? Vamos aguardar que ele gerar. Pronto. Aqui ele trouxe, né, alguns outros modelos de bolo, né? Aqui, por exemplo, esse aqui tá de chocolate, né? Esse aqui também, né? Então você pode ir alterando aí de acordo com o que você deseja, tá? Que você pode gerar novos resultados. Se você não gostar ali dos que ele mostrou, tá? Vamos estar colocando aqui. E lembrando, tá, pessoal? Como é algo ainda, uma ferramenta em teste, né? Em beta. Ele vai apresentar alguns erros, tá? Isso é normal. Até mesmo por questão de ser uma inteligência artificial. Aos poucos é que ele vai aprendendo ali. Ficando mais inteligente, tá? E de acordo ali com o que eles vão notando erros, eles vão corrigindo, tá? Então aqui ele trouxe mais alguns modelos de bolo, tá? Então é bem interessante essa ferramenta, tá? Então vamos aqui de novo aqui na do cachorro, né? Que eu tinha deixado aqui aberto. E vamos aqui, né? Tá fazendo uma alteração nela, né? Então, ó. Aqui é a original. Ó, se vocês estiverem vendo aqui, ó. Era um abacaxi. E eu transformei em um cachorro bem bonitinho aqui, ó. Então, aqui você também pode escolher a questão dos filtros, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui. Vamos selecionar o cachorro. E vamos pedir aqui pra adicionar uma outra coisa aqui, tá? Vamos colocar aqui pra adicionar flores, por exemplo. Vamos aqui selecionar todo o cachorrinho, né? E vamos colocar aqui pra continuar. E vamos colocar aqui flores, né? Pra colocar flores ali nas mãos da mulher. Então vamos esperar gerar aqui. E pronto, ó. Aqui ele gerou, né? Umas flores aqui, né? Então fica bem legal, tá? Dá pra você fazer muitas alterações em imagens, tá? Ó, aqui teve algumas variações, tá? Aí aqui, ó. Às vezes ele vai fazer isso aqui. Aí você clica aqui em pronto, né? E ele vai trazer, ó. Então fica imperceptível aí, né? Que tinha um cachorro aqui. Então é algo muito bom pra você que trabalha aí, né? Com blogs, né? Que você quer fazer ali uma alteração em imagem. Quer deixar uma imagem mais bonita. É pra você que trabalhou com YouTube. Também quer criar uma capinha ali bonita pra o YouTube. Quer criar até mesmo ali um vídeo de slide utilizando imagens. Dá pra você utilizar aqui, tá? Então é bem simples, tá? Essa ferramenta você pode estar utilizando aí de diversas formas, tá? Você vai clicar em editar. Edição mágica. E aqui você vai selecionar o que você quer modificar. Vamos tirar esse gato daqui. E vamos colocar aqui um cachorro pra ver se dá certo. Então você vai selecionar todo o gato aqui, ó. Selecionar ele todinho aqui. Então aqui tá selecionado o gato. Vamos vir aqui em continuar. Vamos colocar aqui cachorro. Vamos clicar aqui em gerar. E vamos ver se a inteligência vai tirar esse gato daqui e vai colocar um cachorro no lugar dele. Então aqui, ó. Ele me trouxe alguns modelos, tá? Ficou bem legal esse aqui, ó. Dois cachorrinhos, né? Um embaixo do outro. Até a patinha vem aqui por trás do lençol. Né? Então a inteligência artificial é muito inteligente aí, ó. Pra tá adicionando aí elementos, tá? Ela colocou aqui um outro cachorro. Esse daqui é um cachorro só. Né? Ele ficou bem interessante também. Vamos esperar ele abrir aqui. Né? Então ficou muito top, tá? Então é uma modificação aí que você pode tá sempre fazendo aí de acordo com o que você desejasse. Se você gostou dessa nova funcionalidade aí do Canva, né? A edição mágica. Comenta aqui abaixo desse vídeo. Deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Que eu tô sempre trazendo dicas e tutoriais como esses que pode tá te ajudando aí em seus projetos. Então te vejo aí no próximo vídeo. E valeu! E valeu!